E vejam só agora esse caso. Sem condições financeiras para comprar gás, mulher tentou cozinhar usando álcool e aí provocou uma tragédia. O combustível explodiu e a casa foi incendiada. Uma das crianças sofreu queimaduras. Os detalhes agora nessa reportagem dela, Rosane Ferraz. O fogão pegou fogo. Ela estava sem o gás, cozinhando no álcool. Ela fazendo comida aqui para as crianças. Explodiu, pegou fogo na casa todinha. Os vídeos foram gravados logo após o incêndio. O desespero da menininha ao falar sobre a casa incendiada. Queimou tudo! Queimou tudo! Luciane estava sem gás e sem dinheiro para comprar um botijão. Improvisou um fogareiro com o uso de álcool. Foi quando aconteceu a explosão e o fogo destruiu tudo o que a família tinha. O que não queimou foi atingido por respingos de isopor queimado. A mulher chora ao lembrar dos momentos de desespero. Perdi tudo, meus treinos todos. Foi muito ruim. Meu chão desabou, só pensei no meu filho. Eu não sei se eu acudia, apagava o fogo ou se eu segurava meus filhos. Na casa que fica no setor Rosa dos Ventos, em Aparecida de Goiânia, estavam Luciane e os três filhos. De três, dois e um ano. A menina de três anos e o mais novo foram atingidos pelas chamas. Ele estava no chão, né? Na hora que eu vi, o fogo tinha pegado na roupa dela. Aí eu não sei se eu acudia e estava queimando o rosto. Eu só pegava ela, eu falei, eu vou tirar, arrancar a roupa dela, porque se pegar no cabelo dela, aí pega fogo na menina. Aí eu pensei nela, né? Eu falei, eu vou rasgar a roupa dela. Eu rasguei a roupa dela. Aí quando eu rasguei a roupa dela, eu falei, corre lá pra fora. Ainda queimou o chinelo dela. Você foi socorrendo os outros? E fui pegar esse aqui, que eu vi a cara dele cheia de fogo. Meu Deus do céu, eu não gosto nem de lembrar, eu não tenho medo. O garotinho teve que ser internado. Já ganhou alta, mas ainda se recupera da queimadura no rosto. Aqui ainda estão restos de alimentos que a Luciane preparava para os filhos. Olha só como é que ficou a situação por aqui. Tudo isso aqui são respingos do isopor. É que na hora da explosão, esse fogo foi pro alto e atingiu o forro. E esse forro era de isopor. Em todos os cômodos tinha a presença desse material. E a gente percebe que essas chamas, elas se espalharam muito rápido. Olha só, toda a parte elétrica foi atingida. Os fios queimaram aqui. A gente percebe aparelhos. Olha só como ficaram esses quadros aqui também. Só com a quintura desse incêndio. A casa foi toda atingida. Aqui no banheiro, a gente percebe também que até o chuveiro derreteu. A família mora de aluguel. Além de ter perdido praticamente tudo, eles ainda precisam reformar a casa. Tem que arrumar. E ele, infelizmente, já quer que eu dou logo a casa pronta para ele. Nós não temos como, não temos situação para isso. Se quem puder me ajudar, seja bem-vindo. Qualquer coisa, qualquer coisa, roupa, calçado, móveis, comida, cesta, qualquer coisa. Tudo bem-vindo. Meu Deus do céu, é de cortar o coração, né? Que situação dessa família. Você que está em casa aí, tudo sob controle, aprontando o seu filho para ir à escola. Pense só na situação dessas pessoas aí que pedem a sua ajuda. Eles são muito conscientes. Ela disse, me ajude com tanto que você puder, da forma que você achar que deve. Por isso, nós vamos colocar aí, já aparece na tela para você, inclusive, o PIX, que é o telefone. É o prefixo 62-993-44-05-83. Agora, eles estão ficando nesse endereço aí, que é na rua Noberquil, Silvestre das Chagas, quadra 67, lote 5, no setor Rosa dos Ventos, em Aparecida de Goiânia. Mais uma vez, eu repito, a chave do PIX, que é o telefone, em nome de Keilane Maracunha Pessoa. Keilane Maracunha Pessoa. Prefixo 62-993-44-05-83. E você viu muito bem, a família precisa de tudo. Precisa reformar esse barracão que é alugado, precisa de eletrodoméstico, precisa de alimento para essas crianças, porque simplesmente o fogo destruiu tudo. Está muito difícil, eu sei, para você, talvez, mas se a gente conseguir, por exemplo, mil PIX e R$ 2, Olha, a gente vai ajudar bastante essa família. Doe um pouquinho que você puder.